Fala pessoal, eu sou o Gaston, aqui com mais Hi-Fi Rush, continuando exatamente onde a gente parou, tamo indo lá. Vamos falar com a Corsica em algum momento, só precisamos de vencer todos os robôs dela e os lasers. Isso aí. Ui. O pessoal tá bombante aqui hoje, hein? Já começa o vídeo assim, com um fight frenético. Uou, bloco perfeito. Quer dar meu especial? E vou dar meu especial. Uou, beleza, 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 meu povo. Nossa, eu usei a teia. Hum. 55%, mano. Uma hora vai. E vamos pra cima. Que jogo delícia, mano. Ó, tem mais, tem mais laser. Calma. Uh. Calma aí, calma aí. Ó, passa rápido, passa rápido. Calma. Calma. Paredão, tia, tá doida? Calma aí. Ó o pokebola aí, ó. Tá, gente. Que situação. Que situação. Bora, robozinho. E assim, acho legal que cada fase do jogo tem uma duração média, não sei se vocês estão reparando, de 40 minutinhos e tal. A gente que pegou meio que metade de uma fase e metade da outra e tá dividindo as paradas das gameplays. Mas é uma duração razoável. E o jogo consegue se manter, pelo menos do meu ponto de vista, inovando as coisas e acontecendo e entretendo a gente de forma legal, mano. Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Ah, então a gente tinha que ter vindo aqui, de qualquer jeito. Eu achando que a gente tava mandando um secretão aqui. Mas, infelizmente, não. Muito triste isso. Você acha que você descobriu uma parada épica? Ah, é o paredão aí pra gente. Ah, beleza, não, sim. Eu pulei exatamente no momento que o laser caiu, só pra ver se doía. Calma. Opa. Ok, acho que deu bom. Acho que por algum motivo a gente pegou o timing perfeito. Famosos atalhos. Olha só, já começamos aí com mais um grafite adicionado. Gameplay nem começou e temos um grafite no final da anterior. E um grafite novo nessa aqui, já, assim, de cara. Lindio. Vambora. Dá pra saber quanto mais a gente vai subir, né, bicho? Homem-Aranha! Calma, mano. Tem que subir ali, mas tem um Orb Stronger. Aqui, ó. Deu ouvido? Vocês vão jogar na casa de vocês. Quando você vê o Orb Stronger, vocês vão lembrar de mim. Falar, Orb Stronger. Chega com uns 20 já, né? Nem pegamos nada disso. Parece ela ali dentro do escritório. Cara, que viagem linda. Aleluia, mano. Aleluia. Opa, barra. Como que a gente já tem uma barrinha que eu sempre esqueço de usar? Na verdade, eu não esqueço de usar. Eu tenho um sério problema nos jogos. Onde, e eu sei que vocês também, alguns de vocês têm. Eu não consigo usar os itens, mano. Eu guardo tudo pensando assim, poxa, vai ter um chefão que eu vou precisar. Vai ter um chefão que eu vou precisar. Vai ter um... Aí não tem, aí eu me lasco. Mas... Melhor medida de vida. Boa, 25k para mais um medida de vida. Isso é bom. Podia ter comprado espaço adicionado de chip. Ah, burrão, mano. E melhoria de espaço de ataque especial também. Enfim. Vamos seguindo aqui, nerfado. Fight! Vamos! Vamos, né? Aí! Aí! Vamos, cara! Chegou, assininho. Ó! Ih! Tem mais, tem mais, tem mais! Vai ser moleza. Eita! Eita, e como era só no meio da treta, mano? E aí, já na guitarra! Matou, eu não fui! Mara que tenha matado, eu matou. Vamos lá! Vai, contou! Estou lá, estou lá, estou lá! Amor! Amor! Amor aqui. Amor! Ih, tá brabo, bicho Yes Nossa, fica até 7% do time, hein, mano Vamos lá Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Chegamos Claro Tem alguma coisa aqui, mano Tem um life aqui, ó E agora a gente tá com 4 barrinhas de life extra Embaixo da nossa barrinha de life Ó Tá, última chance Eu faço o quê? Então você vai ter que improvisar e conversar com ela Lembra da última vez que eu tentei conversar? Não soube Lembro Ela é pragmática Então é só você não piorar a situação Fala com calma Explica os fatos Meu forte E se a situação piorar? Tente trazê-la pra cá Mas tente ser gentil durante a coisa toda É gentil, entendi A última vez que ele tentou conversar Não foi muito boa Foi hilário Mas não foi muito boa Olha, olha a cutscene maravilhosa, mano Ô, meu Deus do céu Fala Ai, cara Ela tá bem aqui No computador E ainda tá vendo arquivos do Espectra Ah, ótimo Ela quer entender melhor Vai nos escutar Eu sou um camaleão Senhor Jai, está me ouvindo? Hã? Esperando pra atacar Isso é muito importante Só precisa Sutilmente Nossa Sutil Caraca Caiu em cima dela, mano Nossa Não, mano Não, mano Então, como explica isso? Que eu só queria conversar Acho que as minhas defesas já falaram por mim Eu não achei tão impressionante Senhor Jai, não piore as coisas Tão idiota Isso não é nada bom Tenho orgulho do meu trabalho Você não me escapa dessa vez Vixe, vai ter briga, mano Pessoal Acho que ela quer me matar Tenta conversar com ela Nós vimos você espionando arquivos do Espectra Você tá mentindo Avaliar o problema é o meu trabalho Não precisa me dizer Parece que eu preciso Já que você não entende Não me menospreze Tchau Não ataque ela Proteja-se mesmo Ok, eu tenho que me defender Calma lá Com vivo ainda Você invadiu o meu escritório Destruiu a minha segurança Pra resolver pacificamente Uau Tá ouvindo o que tá dizendo Então vamos baixar as armas Sem chance Batalha de conversa Uou Eu sou um gênio Ahn... Tá Boa Que isso, maluco Aí pegou o sabre de luz Do... Ixi Mas, hein Fico desprevenido Esqueça de bloquear todos os golpes É, não funcionou E ela tá mentindo sobre isso Ela recuperou life Saia da frente de uma vez Mas não desista Tá, em uma luta 1x1 Alguns ataques não podem ser bloqueados E pessoas serem esquivados Procure o símbolo acima Para saber quando esquivarem Pessoal na RB No momento em que o ataque não for Não bloqueava Ou for desferido Prepare-se se você precisar variar Entre esquiva e bloqueio Eita, mano Senti uma brisa agorinha Era você? Agora você vai pro chão de vez Vamos lá Ué, perdi o dive Cuidado com o que ela arremessa Tá Vamos lá Que não é simples, não, mano Agora acho que foi Agora foi Ah, Capitão América Incrível O Sr. Chai é ótimo Na arte de incomodar as pessoas Já sabia Já sabia Obrigado Calma, Cóstica Calma Calma Uou Perfeito Tô perdendo life, mano Não foi perfeito Que agora é essa segunda Que pega Tomei, tomei Carniça Vai lá Agora foi Aê Eu dei duro pra conseguir esse emprego Não vou desistir Por que você faz isso? Pelo Kale? O que importa? Ele não liga pra você Se ligasse, teria sido sincero E contado tudo Não tem como saber Eu sei que você não é como os outros, Cóstica Você sabe que tem algo errado Chai, você é muito convencente Ânimos mais cálculos Acho que temos uma chance Ou será que você é tão obtusa Pra perceber isso? Nossa Aê, moleque Caraca, ela voltou o life Ah, é porque ele fica estragando tudo Nossa Gênio da bola, hein Boa 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 É Agora não rolou não Agora foi mais difícil Foi fora do ritmo Boa Boa Caraca, mano Se pegar uma rodadinha Ela faz de novo Eu errei na última Agora eu errei tudo Não cheguei tão longe Eu não cheguei tão longe Eu troco de nada Uma sentação Tem que ser top Boa Boa Agora foi Eu não sabia que a gente ia fazer Mas a batalha Acabou assim Eu tinha tirado a mão No controle, mano Ah Velho Ela tinha elevador particular Nossa Ela não morreu Pelo amor de Deus, mano Tudo deu certo No fim das contas Ah, claro Ah Caraca, mano Tá viva Você tinha razão sobre o espectro Mas vou resolver do meu jeito Não precisamos lutar Você pode ajudar a gente Ah, Córsica Você é mesmo péssima no seu trabalho Hum 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 Famoso confia Não vou deixar que construa Uma tropa de soldados Descerebrados Do que você está falando Esse não é o meu plano Pode parar, Cale Estamos indo atrás de você Engraçado porque, na verdade Eu estou atrás de vocês Literalmente Que? Que isso, mano Qual é o objetivo? Asegurar o futuro Por favor, até você consegue entender Controlando os consumidores? Não controlá-los Libertá-los Não é como eu vejo a coisa Não preciso explicar, Bra Um defeito Você só sabe atacar com sua guitarra Mas eu sou muito bom nisso Já estou cheio disso Você não vai mais me atrapalhar, moleque O que é isso? Escreve a senha, Jai Vai logo daí O quê? Não Não depois de tudo isso Seu filme queimou, Corsica Está demitida Corsica, cuidado Ó Se ela não bateu a cabeça aí Acho que deu bom, hein Seu filme queimbo Ah, não Deve ter usado o lança-chamas Bom, fica pra uma próxima Caraca, o maluco Foi um robôzão, mano Qual que está alcançada? O negociador Parece que foi uma ótima negociação Inclusive, que a gente viveu aí Pelo amor de Deus, mano Muito bom Muito bom Vamos lá Senhora Corsica Consegue me ouvir? O ferimento era gravíssimo A gente não tinha escolha Por sorte, a senhorita Peppermint e o Sir Macaron sabem mexer com implantes robóticos Com a minha mão firme Ih, botou implante nela Me salvaram Bom Manter você viva era a parte essencial do nosso plano Desculpa O Chai quis dizer que precisamos de você Que chefe que você tem lá, hein Ei, chefe Entrei na empresa porque acreditava que era a única que fazia o que era certo Padinha, mano Mas quando li os arquivos do Spectra Como pude ser tão idiota? Não foi por falta de aviso Joy Uma equipe forte tem um objetivo em comum Como já dissemos Toda ajuda é melhor Que cara lixo, velho Muito bom Que tal se a gente explicar tudo o que já sabe? Uh, tá ficando escuro aqui Tudo isso debaixo do meu nariz O que eu é o manipulador? É o que ele faz E agora quer fazer isso com o Spectra O Spectra é quase uma manifestação da personalidade dele Ele me usou e depois tentou me matar Não vou deixar ele se safar Então você topa? Ah, eu topo E acho que sei o que fazer agora Ó Eu tenho Tá bom, vamos lá Vamos ver o que a gente tem Grande robô psicólogo Será que tem roupa nova pra gente, mano? Deixa eu ver Camisetas Deixa eu ver Não tem Eu não sei como é que vai ser Será que depois a gente vai pegando as paradas? Porque ainda é a mesma coisa Será que a gente tem como comprar? Eu não vi Tá aí Mas tem cara de que tem mais coisa pra gente Cadê ela? Tá ali, ó Você queria conversar? Então, Chai Desculpe por não ter te ouvido antes Não é sua culpa Acho que não argumentei muito bem naquela hora Eu tava tão envolvida, fiquei cega Mas obrigada Por me salvar Nossa Alguém me elogiando Você é meio atrapalhado Mas resolve as coisas Acho que todo mundo meio que tem vergonha de dizer Bom, talvez um dia isso mude Mas que tal agora a gente resolver o que é preciso? Conversar Por que você estava na Vandelei? Agora que tá aqui Por que a Vandelei? Por que se unia aos vilões? Você sabe tão bem quanto eu Que eles não pareciam vilões Quando eu era mais nova Minha casa foi destruída num desastre natural Roxane Vandelei liderou a limpeza do local E ajudou todo mundo na minha cidade a recomeçar Ela mudou a minha vida Me inspirou Trabalhar aqui era tudo o que eu queria Mas Não foi bem como você esperava Fiquei com dúvidas depois da primeira reunião com o Keio Mas Achei que as coisas eram assim mesmo Agora eu vejo que tava errada Essa não é a empresa que cresci idolatrando É Eu te entendo Uma vez encontrei minha banda favorita E eles me ignoraram totalmente Exatamente a mesma coisa Tá bom Mas como você não ficou sabendo do Spectra E do Projeto Armstrong O Projeto Armstrong já estava em andamento Quando cheguei Acho que não suspeitei de nada O lançamento Os convites Não faço ideia de como foram distribuídos Quer dizer então Que eles escolheram as pessoas mais legais Para o programa? Não sei se esse foi o critério Quer dizer Você sabe pra que serve o seu braço, né? Não vamos falar sobre isso Mas seja lá o que você faz com essa coisa Isso não foi planejado Ou seja É algo que Keio não sabe como medir e usar contra nós É o nosso cavalo de Troia Vou fingir que eu entendi a referência Gênio da bola esse menino Chai Ok Próxima fase então Isso aqui Ah, os trequinhos que a gente já pegou Tem mais um monte ainda pra pegar Ok Acho que deu bom, né? Sobe na nave O gato tá mais noido que o Batman Mas dá pra gente poder Vamos ver um pensamento bom Para ligar nosso dia Espero que ninguém pergunte Como voltamos para o esconderijo Explicar isso ia ser meio estranho Ok Então ninguém pergunta isso daí Tá, galera? Vamos lá Eu gosto muito que esse jogo Ele tem essas Esses negócios Esse reconhecimento Da zoeira Pronto pra missão Beleza, Córsica Qual é o plano? Bom, pessoal Venham aqui Ok Ok Resumo da missão O certo é relatório da missão Não é basicamente a mesma coisa? Sim, mas é como a gente fala A semântica não importa Comigo temos a metade das senhas necessárias Agora Atrás da mimosa Chefe do marketing Ela tá no campus Preparando o festival Armstrong É uma festança Parece incrível Ai, eu queria poder A mimosa tá na lista de shows Essa é sua chance Mas a segurança Por isso vamos pegar outro caminho O Museu Vandelei Ele leva direto ao palco principal A mimosa não quer que ninguém perca o show dela O lugar vai tá vazio O narcisismo dela é o que vai derrubá-la Boa, Cinnamon A janela de oportunidade é pequena Vamos tomar cuidado Muito profissional, Córsica Ninguém elogia os meus planos Sincronizei as novas peças da Córsica Com a frequência da 808 Como é que é? Não se preocupa Você vai adorar Boa, abriu mais um personagem aí A Córsica está conosco Como a gente queria, mano Que alegria Obrigado, Jô Obrigado Que espetáculo É Fogos de artifício e tudo O marketing hoje tem mais dinheiro Que o desenvolvimento O que houve com essa empresa? Sei o que quer dizer Sir Macaron Sua negatividade está arruinando o tom festivo Beleza A caminho Ó, ó, ó Que agilidoso Ainda saiu de T, hein, mano Maravilha Tamo aí Mudou a fase Deve ter algum caminho pelos fundos Que leve até o museu Um dia Quero pegar o caminho da frente Que tal na próxima vez A gente ia lançar você De um canhão Até o local da missão Ó, ia ser irado, hein Tá Marketing Through the House of History Olha aí É isso, rapazinho aí Ó Tem coisa ali atrás Ah, mas nosso amor é proibido É vetado pelos nossos termos de serviço Estou disposto a correr esse risco Mas o que meu chefe vai pensar? Não se preocupe com você Eu levarei toda a culpa Com amor É uma flor roxa Que nasce no coração dos trouxas Que bonitinho, né? O robô Levando toda a culpa ali Pela sua robô Fala aí Parece que a minha sorte Deu curto circuito Fiquei de fora Com os modelos antigos Eu quero ver o show Não fazer a limpeza Pelo menos Dá pra ouvir Vamos virar de audiopose Da nossa próxima chefona Aí, né, mano? Mãozinha na cara Cara, é muito bom ver isso Aí, aí, aí Caraca, mano Como é que pode, né? Assim Como é que pode Dizendo que legal Mas é um movimento Normal e natural das coisas Eu sempre falo A gente cresce É influenciado pelos nossos arredores Então É o que a gente assiste É o que a gente consome É quem a gente conversa É o que a gente conversa É o tipo de coisa Que a gente decide fazer Se a gente decide buscar as coisas E tal Tudo isso influencia a gente Então essa galera Cresce Vai desenvolver jogo Lança as referências aí, mano Saca só Estou dançando Como uma daquelas unidades Vandelei Que das antigas É, tá dançando aí Tá zoando Ele já tá nisso há horas É, mas a gente tá assistindo há horas Sem uma entrada pro show Isso é melhor que vamos ter Nossa, vocês estão mal, hein, mano Olha O naipe Bem interativo esse início aqui É a noite pela qual Estavam esperando O Festival Armstrong Sei que estão doidos Pra voltar pra casa Ter uma vida melhor E mostrar pra todo mundo Suas melhorias Mas agora É hora De comemorar E No destaque da noite Uma apresentação especial Da maior de todas Eu A gente se vê No pouco Eu Córsica O show é pro público Ou pra mimosa Honestamente Eu não sei Tanto faz, né? Uma lata dourada Premiada no lixo Meu ingresso Para o show O ingresso dourado Está no lixo Mas não sei onde Hum Será que é a nossa Deixa pra poder entrar? Quanto desperdício E Oh Eu tenho que compostar tudo Não sei se vou conseguir fazer isso Ao invés dele falar Digerir Eu tenho que compostar Engraçado, mano Muito bom Dá pra ir por lá Eu acho E agora A gente vai poder Chamar A Córsica Não aparece o ícone Dela ali ainda Robozinho limpando A casa da mansão Deve ter muita coisa Escondida aqui, velho Vamos lá Que a gente vai Não estou muito bem aí Tem que esperar a compostagem Dos hambúrgueres Antes de comer mais Não estou muito bem No momento Não estou muito bem Mais baixo ou não Vamos conseguir sair daqui Acho melhor Deixar o sonho morrer Não deixe o sonho morrer Não deixe o sonho acabar Uma adaptação da letra Para esse momento Eu acho que é pra lá, mano Acho que a gente vai passar Pelo parquinho, então Só ver qual é Desse cara aqui Opa Ainda bem que a gente viu, hein? Mais quinta, um Esse caminho está fechado Eu até ajudaria Mas preciso lustrar a porta Olha como esta porta brilha Belezura, hein, mano? Bom trabalho aí Ó, tem coisa ali em cima, hein? Mas só cem, cara Que horror Tava me sentindo tão bem, mano Se você ainda não deixou like, mano Deixa like aí Compartilha com seus amigos Comenta alguma coisa Pra eu ver vocês Se inscreve no canal Espero que estejam gostando Dessa aventura Ah, tá pegando fogo Ah, então é ela que vai tirar o fogo Mude para a Córsica Usando o LT Em seguida, chame ela Ação segurando o RT Use a câmera para centralizar O alvo da Córsica Assim que travado no alvo Solte para iniciar a ação Da parceira Córsica precisa carregar A energia eólica suficiente Para apagar as chamas Por um tempo Quando o cursor giratório Parar nos pontos de timing Correto Pressione o RT Para carregar Você precisará acertar Todos os timings Ou terá de começar de novo Nossa, mano Pera aí, vamos ver 3, 2, 1, gol Apertou, apertou Apertou, apertou E aí ela vai fazer o esquema Caraca, mano Ah, é o suficiente Então, eu acho Vamos lá, então Mas eu sou isso Realizadas por Córsica Tem um limite de tempo Cheque seu objetivo Antes de o tempo acabar Ou você Vai se lascar Se concentra Vamos nessa 3, 2, 1, go Tenho ritmo nisso Deixa eu tentar de novo Tenho ritmo nisso mesmo Eu que sou burro Vamos pra cima, Chai Vamos pra cima, Chai 3, 2, 1, go Boa, vambora Agora, então Ela abre o foguinho Que tecnologia incrível Valeu Eu, é Não foi nada Senhorita Peppermint Está ficando Ruborizada Seria alguma reação alérgica? Bom Deixa eu ver se tem coisa Aqui em cima Não Ali embaixo tem Arbstrong Não morri Estou carregando Me deixei em paz E não escosse Nos pontos de carga O cara deixou Um tablet avisando Não morri Estou carregando Anúncio Funcionários Da manutenção Animais exigem Que o reservatório De água Seja convertido Em uma fauna Subterrânea Até o fim Do ano Vai que é sua Pronto, hein Cara Boa E é legal, mano Cada um treco Diferente E aí com isso Ou a gente vai ter Um jeito de voltar Nas fases Ou vai ter tipo Um New Game Plus Onde a gente vai usar Todos os personagens E vai poder Acessar os secrets Das fases Eu achava que ela Como chefe de segurança Ia abrir aquela porta Secreta lá, mano Dá pra ouvir O show daqui Acho que não vão Nos encontrar Nosso emprego Tá a salvo É que esses robôs São muito namoradeiros Maluco Dá mais uma peça De tanque quebrável Caso a gente assim Deseje Hey Vamos seguindo Coisinha aqui, hein Olha A bateria já Ah, é? Ok Por enquanto Tá suave Ele realmente Falou que ia tá vazio, né Não tava mentindo Ah Você é louco Prepare-se Para queimar Que doido, mano Nada legal Apagar incêndios É a minha especialidade Figurativa E literalmente Ah, mano Olha aí Que legal Mais inimigo novo Confirme se a cósica Tá selecionada E convoque pra batalha Ela ataca os inimigos Com uma rajada de vento Não cause dano diretamente Pode apagar inimigos flamejantes E incêndios No campo de batalha Os inimigos mais fracos A todo lado Podem ficar confusos Tá Então vem Fight Olha lá ele, mano Não morro Olha Brabo, hein É, erramos o primeiro Aí o resto A gente pegou tudo Ah, sabia que tinha mais Quando eu tenho esse trem Tem, hein Atordou inimigos com a cósica Inimigos atingidos pelo ataque Com vento só atordoados Fracos ficaram confusos Cósica pode ajudar A quebrar até os inimigos Mais fortes rapidamente Procure um ícone de vento Ao lado do medidor de atordoamento Pra saber Quando eles estão enfraquecidos Logo depois Ataque com o chai Pra causar mais dano De atordoamento por um tempo Só pra você saber Posso enfraquecer Os inimigos mais fortes Não deixe de me chamar Contra esses portões Eram amigos até agora, hein Cósica Agora já tá batendo em todo mundo Ui Voltou a luvinha Tá brabo ele Ui Suave, olha Heróis não olham pra explosão 56 de time, correto Incrível Que bom que nós não precisamos Destruir você, cósica Beleza E vamos de novo Que bom que a gente não precisava Destruir você, cósica Nada aqui atrás, cara Mó cara de Ter coisas escondidas Aqui atrás É pra cá, né Tá lá? É Ah, tá Vamos entrar então Na parada do Wanderlei Que cheiro de história Hum Sabe esses robôs aqui Primeiro da linha de assistência De vida Ah, ele aí, ó Sabe cada um desses Vindas ao Museu Histórico Fanda Explore nossa jornada De nossas origens humildes A potência que somos hoje em dia Ela que fez os anúncios também Arrogância pouca é bobagem Bom, eu fiquei muito interessado Jai, a exposição nos levará Até onde precisamos ir Vai pra lá Tá, SBR001 Cara, gostei que o jogo Tem uma variedade de inimigos Muito interessante E que adequa a nossa gameplay Ali com os jogadores Camada dos anúncios Olha os bonequinhos ali Robôzinho pequenininho, mano E naquela imagem, né Do Da evolução Do 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 macaco Do humano e tal Enfim Curioso Bom, gente Chegamos aqui então No museu E a gente continua Na próxima gameplay Cosca é nossa E agora o time tem Quatro membros Tirando o robô E o gato Enfim Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Deixar like, compartilhar com seus amigos E veja outros vídeos do canal Se inscreve pro YouTube Mostrar pra vocês mais vídeos E a gente insere aqui De algumas coisas Fala de lançamentos Fala de jogos E fala de mais uma de coisas Nas outras redes sociais Também estamos sempre falando disso Obrigado Valeu E tchau